Que eles formem o seu filho do jeito que eles querem E eles estão formando uma sociedade onde as mulheres estão sendo masculinizadas E os homens estão sendo efeminados Verdade ou mentira? Nós estamos sendo masculinizadas a todo custo Na forma de vestir Na forma de falar Na forma de tratar E os homens estão cada vez mais se efeminando Gente, eu vi um vídeo Meu filho, depois que eu vi do pai do Paulo Eu tenho que ajudar ele a parar Mas o meu filho gosta de ver esse vídeo de pegadinha, né? Aí um dia eu estava assistindo com ele lá Aí tem uma pegadinha que é assim Vocês já viram do elevador? Aí que na hora que abre o elevador tem o povo do mortal combate Ah, tem um ninja Na hora que abre a porta do elevador tem um ninja lá Do lado de fora E o povo fica desesperado Aí tem um casalzinho lá Lá dentro do elevador Tinha um mano com um boné pra trás Tá bom Mano lá Vamos lembrar qual é o papel do homem? Homens, amai as nossas esposas Como Como Se entregando por ela É esse o papel do homem Lembra do braço forte? Que é pra quê? Pra defender Os mais frágeis A mulher e a criança Lembrou? Abre a porta Eu tava alto Jovemzinhos Na hora que abre a porta Aparece o sub-zero Quem sabe quem é o sub-zero Do mortal combate? Os jovens não sabem o que é o mortal combate É um jogo de videogame E tinha, né? E o ruim Aí tinha um Sub-zero É Cumpra o coração Lá Tchim, tchim, tchim Meu irmão fica lá Tchim, tchim, tchim Cumpra o coração Tira a cabeça com a espinha De onda É um negócio bem Bem educativo Bem Super educativo Aí aparece o sub-zero Lá Ah, né? Sabe o que esse moleque fez? Qual seria A reação normal De um homem Sabe o que esse moleque fez? Os novos homens fizeram Gente, juro Procura pegadinho do elevador O moleque foi pra trás da namorada E empurrou ela E nós Em nome de uma igualdade É, direitos e gás A gente tem que ser igual ao homem Eu não preciso que ninguém me ajude Preciso de ajuda sim Quem tem que carregar o cotijão Sou eu não Carrega o cotijão Pelo amor de Deus Quem tem que carregar o peso Amado Sou eu não Direitos iguais não Porque a força física Não está nem comigo não Entende? Tem que carregar o cotijão Tem que fazer o trabalho pesado sim Porque é a missão E nós nessa história De direitos iguais As mulheres estão se masculinizando E os homens é feminino O homem não tem Gente, nós estamos Numa sociedade Onde os meninos São formados Para não serem nada As mulheres Estão formadas Para serem dependentes Donas de si Super poderosas Mulheres maravilhas E os meninos Estão numa situação Que eles não tem Lugar para eles Porque qualquer coisa Que eles fizeram Chega de estar Qualquer coisa Se ele decidir Dentro de casa Ele é machista Se ele falar Para a filha Olha o culo Que a gente chega É papel do pai Da mãe também formada Mas do pai Quando a filha Está saindo com roupa curta Essa roupa Sem saída Com esse short Aparecendo metade Da poupança Mas que não Aí que a mulher faz Ai Deixa a menina Porque aí O que que acontece Os homens Não Diz atenção aqui em mim Não sabem mais decidir Meus irmãos O poder Entenda o poder A graça Como falar graça Da decisão Dentro da família Está na mão de vocês Claro que a mulher Ajuda Claro que a mulher Conversa Claro que a mulher Daquele jeitinho De nossa senhora Mas a decisão Em casa É do homem Deixe o marido De vocês Serem homens Meninas que vão Se casar Aí um dia Busque um namorado Um noivo Queira um noivo Que te dê proteção Que te faça Sentir segura Porque nós mulheres Precisamos de segurança Uma mulher Que não tem O seu marido Segurança É uma mulher Que fica Totalmente Desorientada Que não sabe Se pode confiar No marido Que não sente Não é verdade Nós precisamos De confiança Do braço Forte De saber Que quando a gente Precisar O marido Está lá Para ajudar Entendem isso O plano original De Deus Agora olha aqui Pai coragem Olha que bonitinha Esses paipais Aqui Está chegando Ao cundo Olha o que que acontece Porque eu vejo Essas coisas Eu fico tão nervosa Meu marido fala Não dá para assistir Essas coisas Na televisão Porque eu quero voar Na televisão Eu começo Obrigada Na televisão Eu começo assim Sua louca Desmarida Não bobagem Né E aí Tinha uma mulher Falando Que o peso Da amamentação É um peso Que não é só Para a mulher Perregar Porque não é Porque a mulher Tem sei Que é ela Que tem que amamentar Deixa eu tentar Entender Primeiro A amamentação É difícil É Quem já amamentou O que é a mulher Meninas No começo Não dá um parafuso Você acha que você vai virar Porque comigo Falava assim Né Eu não sou Nossa senhora Vai me mudar Mas eu não sou romântica Eu sou prática Muitas coisas Muitas coisas E aí Aquele mundo Cor de rosa De borboletas Voando Né Quando a gente Amamentava Para mim Isso nunca existiu Amamentava Com amor Não estou falando Não estou falando disso Mas aquilo Que ai Vem as fadas Piripim Estou dando Um pozinho De piripim Porque amamentar É mágico Não Eu não sei Se o bebê mamou Tudo que tinha que mamar Não sei Se ele está satisfeito Não sei Se está saindo Leite suficiente Não sei Se tem leite Não sei Se não tem Não sei Se está com fome Não sei Se não está Principalmente Quando é o primeiro filho Não é A amamentação é difícil Quantas de nós Temos Né É Endurece Aí tem mastite Aí sai sangue Junto com o leite Aquela luta toda Que a gente sabe Com que é Mas Nova Maria Passa pela moeda E passa Aí uma louca Louca Porque é louca Vem falar Que não Que o peso Da amamentação O peso Da amamentação Esse julgo Que a sociedade Machista e opressora Coloca sobre a mulher Não Que a amamentação Não pode ser Só O peso Da mulher Explica isso Você já viu Que tem gente Que é um grupo Do tipo De um seio falso Que o homem Coloca Tipo Uma mochila Os novos São homens Que é super Legal Coloca Coloca o peito Falso Coloca o peito falso Com uma mamadeira Lá dentro Para dar de mamar Porque é um peso Que não é Para a mulher Que fica sozinha Ó gente Ó É um Aí Esses Comer, porque você vai morrer, né? Não pode comer a água daquele ali, que está no meio daquela lá bonita, olha como ela é bonita. É, não posso, porque se a gente comer, vai morrer. Mas, vinha, amiga. Vê. Os homens do século XXI exigem ficar mais tempo com seus filhos. É justo? É justo? Até aqui? Tá bom, tá? Então, ó, a roupagem bonita. Querem trocar fraldas? Tem problema de uma hora trocar fralda? Não. Dar banho? Tem problema? Não. Acordar de três em três horas junto com seus bebês? Tem problema de dar? Não. O problema é que a licença paternidade no Brasil ainda é de cinco dias. Concordo. Poderia ser mais, mas como que faz? Se todo pai para de trabalhar? Ah, e aí, como que vai, como que a empresa que ele trabalha vai conseguir se sustentar? Enfim, tá? Essa é uma outra discussão, mas tá. E não são só eles que perdem com isso. Ó, agora vem. Ao privá-los de um direito, a lei atual pune as mulheres, impedindo as mulheres de chegar a cargos de liderança no trabalho e freia a equidade de gêneros. Isso tem que mudar. A maternidade é uma punição para mim. Segundo, o modelo do culto. E percebe como em todos os cantos é isso que acontece. A maternidade é uma punição. Nós, mulheres, somos parasitas. Quando você vai, você vai preencher cadastro em qualquer lugar. Qual a sua profissão? Música Tinha que bater no peito. Sou dona de casa, sou administradora, médica, psicóloga, tudo. Ou não? A administradora da casa, psicóloga dos meus filhos, psicóloga do meu marido, economista, tudo. Não é? Não. Não. Realiza tudo, tudo, tudo. Agora me falam que isso é trabalho louco, gente. Ó, só para a gente continuar e reserja já. Olha o pensamento e o molde do mundo. Simone de Povoar, uma das feministas que mais começaram essa terceira onda do feminismo. Nós ouvimos e em Deus sabemos da beleza do matrimônio, ok? Sabemos que existem feridas no matrimônio e que essas feridas precisam ser sanadas. Tá bom? Mas olha o que a doida falou. Entre as que se vendem pela prostituição. Presta atenção. E as que se vendem pelo casamento, a única diferença é o preço e a duração do contrato. É esse pensamento aqui que está em todas as novelas que você assiste. Com um sal, assim, um tempero, dividido, que se falar isso aqui na cara dura, se assusta. Mas como sabe que não pode falar na cara dura, fala com aos pouquinhos. E essa, olha que bonita, olha que bonita. Ó, ó, a serpente falando pra você. Não se nasce mulher. Você sabe o que fala dessa frase? Torna-se mulher. Sabe o que é que ela tá falando? Que você não nasceu mulher. Na verdade, foi a sua mãe opressora, seu pai opressor, que é o de colocar um laço na cabeça, de colocar um vestidinho, e falar que você é a princesinha do papai. Foi isso que te tomou mulher. Hello? Os homens femininos me fizeram o seu quê? Cabrito? Os meus seios me fizeram o seu quê? Porque homem não tem seio. Pode até tentar. Mas seio de verdade não vai ter. Esse meu seio me toma o quê? Os meus óvulos bonitinhos, cortados um a um, pelo Senhor. Me fazer o quê? Uma merda? Não, me fazer o quê? Mulher. Entende? Deixa eu ver mais uma aqui. Essa aqui é doida, ó. Olha essa mentalidade aqui. Vê se não é a mentalidade do mundo sobre o que é sem lei. Todos os homens são estupradores. E é isso que eles são. Eles nos estudam com seus olhos, suas leis e seus códigos. Entendeu? Todos os homens. E aí elas falam, olha aqui. Quando uma mulher atinge o orgasmo com o homem, ela está apenas colaborando com o sistema patriarcal. Erotizando a sua própria opressão. Ou seja, o seu marido está te estuprando. Todo dia. Quando vocês têm relação. É essa a mentalidade. Quando uma mulher atinge o orgasmo com o homem, ou seja, com ela, não pode. A mulher pode. É justo. Viva a sua unidade. Né? Vocês entendem? Que essa mentalidade que nenhum homem presta está enraizada aqui. E que muitas vezes por causa das feridas que nós vivemos e enxergamos. E por causa das feridas que os homens da nossa história passam. Porque a gente não é fácil. E nós sabemos, quem é casado sabe. Quantas mulheres sofrem que o marido chega bêbado, alcoólatra e quer forçá-la a fazer, ter o ar conjugal. Isso é ruído demais. E não é para ser assim. Mas chegar ao ponto de dizer que todos os homens são estupradores. Não. Estão querendo provar para nós que nenhum homem presta. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. Quer ver o que São Pedro nos diz? Pega comigo, hein, Pedro. Vai lá para o final da aula. Pedro 3 Aí vai entrar, sabe o que, meus irmãos? A moenda. 1 Pedro 3, versículo 1 E eu sei que nós temos muitas feridas e essas feridas precisam ser curadas por Jesus. Porque nós somos mais voltadas para o sentimento. O homem é mais racional. Nós somos mais sentimentais. É muito mais fácil nos ferir emocionalmente. E precisa, então, da cura. Por isso que é preciso a gente estar no ventre de Maria para sermos curados, tocados por Deus, tá bom? Mais uma vez, eu não estou minimizando o sofrimento que nós passamos. Não estou minimizando, pelo amor de Deus, não entendam. O sofrimento de um abuso sexual, pelo amor de Deus, e misericórdia e fiquita do Pai Eterno. É uma ferida que nem tem nome. É uma dor que nem tem nome. Ser violada em sua pureza, ser violada em sua sexualidade é uma dor que não tem nome. Quem já passou por isso sabe que é se sentir um lixo. Não é? Não estou falando que isso é uma dor que você tem que passar por cima. Não, é uma dor que precisa em Cristo Jesus ser curada. Tá bom? Aí eu olho aqui. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E a gente explicou aqui o que é submissão. Confiar no marido, saber que é a decisão que ele toma. E que o cajado da casa precisa estar nas mãos do homem. Porém, olha que bonito. A igreja é mãe. E a igreja fala, tem um documento. Caste com o nome. Eu vou pesquisar depois e passo para vocês. Um documento que o Papa dizia. Que eu também, não fugi, agora eu vou pesquisar. Que o Papa explicava o quê? Que há situações em que a mulher precisa tomar a frente da casa. Que é quando o homem está impedido pelos seus vícios, pela sua forma errada de viver. Quando ele não é capaz de estar à frente da sua casa, a mulher precisa assumir o cajado. Mas na maioria das vezes, não é esse o caso. Tá bom? Então, se alguns não obedecem a palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo quê? Pelo simples procedimento de suas mulheres. Ao observarem a vossa vida, casta e reservada. Não seja o vosso adoro aquele que aparece externamente, cabelos trançados, ornamento de ouro. Tá falando da trança em si, tá gente? Tá falando de você se preocupar só com a beleza externa, tá bom? Não seja o vosso adoro aquilo que aparece externamente, ornamento de ouro, vestidos elegantes. Mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico que é tão precioso nas mãos de Deus. E aqui entra o modelo de Deus do que é ser mulher pra nós. Porque a gente já viu qual é o modelo de ser mulher do mundo. O que é o modelo de ser mulher de verdade? Maria. Maria é a nova Eva. É em Maria que nós, São João Paulo II fala isso. Em Maria, Eva redescobre a sua divinidade. É em Maria que nós sabemos o que é ser mulher. E para sairmos do modelo do mundo, pra chegarmos no modelo de Cristo, tem que passar pelo fogo e vai passar pela provação e vai passar pela moeda e vai doer. E vai doer. Sabe por quê? Porque nós precisamos entrar, minhas irmãs, na forma de Maria. Você sabe o que é forma? Pensem em uma forma de sabonete, numa forma de gesso, uma forma de gesso. Né? Uma forma de picolé, enfim, uma forma. São Luiz Maria. E o que é o que é que é o que é a verdadeira devoção Santíssima Virgem? Ele diz o seguinte. Que há uma diferença na escultura e no molde. Imagina alguém pegando uma pedra. E aí eu fico aqui de modelo. Pra fazer esse modelo de mim na pedra. O escultor, por melhor que ele seja, o melhor que ele seja, essa réplica não vai ser igual à forma original. Porque os detalhes não vão ser iguais. São Luiz nos propõe uma outra coisa. São Luiz nos propõe que em vez de sermos esculpidas, nós precisamos entrar na forma de Maria. E pra entrar na forma de Maria, o que é que tem que acontecer? Você consegue pegar o sabonete que já tá seco e duro e colocar na forma? Você pode até tentar empurrar, vai quebrar a forma, enfim, não vai dar certo. O que é que precisa acontecer com esse sabonete? O que é que precisa acontecer com esse sabonete?